Música Então galera, beleza? Machine Prezi aqui trazendo mais um vídeozão pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no Free Fire pra mais uma partida Então já vai deixando seu like Se inscreva no canal se eu for inscrito Ative o sininho, lembrando que faço live na StreamCraft Link tá na descrição Então só vamos aí Vai, 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 já abre Sabe que eu quero ver se eu já vou mais pras casinhas do fundo ali Se precisar sair correndo, nós tem como Não era bem aqui, mas Vai Vai, carrega, carrega Vai, só vaza Vai, só vaza Vaza porque senão vai dar ruim pra nós aqui Vambora Vai, 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 vai Pula essa janela Vai, vai, uma 12 Vamos avançar aqui galera Só por essas Essas casinhas aqui Vai, 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 vamos, vamos Eu não tô sem colete pra usar esse kit de melhora Pra melhorar ali Beleza Temos uma ump aqui Eu quero colete, por favor Eu quero colete, eu quero Uma mochila Por favor, eu quero colete Eu quero colete Pelo menos um coletinho pra nós Aí, ó Beleza Ó a P90 Ah, eu vou trocar ela aqui Já, ó P90 aí é A minha ligeira Calma, vamos ver se nós achamos alguma coisa A zona ainda está diminuindo Eu queria achar um capacete Um capacete pequenino Não precisa ser do grande não Do maior, do melhor Um capacete nível 1 aí já estava bom Só pra proteger a cuca Bora Não tem coisa aqui Ai, por gentileza Um capacete Peraí, deixa eu ver A munição Agora pelo Até a mochila está lotada Agora A munição de AR Ou é preciso de mochila Mochila e colete Acho que eu já tive aqui, não Vê, galera Tá fechando Eu estou atrás De um capacete Não acho capacete Tá difícil de achar Até a mochilinha Pra nós Tá difícil de achar Olha a mochilinha No caso aqui eu já tive Vê, ver se tem alguma coisa aqui Na quadra de basquete Tem nada Que eu use Vamos lá pra cima, né Vamos andando Já aproveitar Já que a safe já fechou Lá pra cima, né Galera Vambora Já vai indo Vamos lá, vamos lá Aqui a dona safe Já vai indo Vambora, né galera Vambora, vamo, 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 vamo Ó, 30 segundos Ó, o drone Ó, o drone Tem 19 vivos ainda Ele já me viu Já Deve ter Caguetado já Provavelmente Ó, tem um ali pra baixo Já tem um ali pra baixo Obrigado, drone Por mostrar também Aí, um capacete Pra nós No menos isso Ó Esse cara tá trocando tiro Aqui na beirada Vai, só vaza Vai, vai, vai Que tem um cara vindo do lado Ali também Como que deu ruim Tem um cara aqui do lado Ai Um já foi Um já foi Ah, o cara vai O cara ficou dentro do carro Galera Aí também, hein Ó, tem mais gente vindo Nossa, não tinha nada De munição Dessa arma ali Esse capacete Vou ter que andar O capacete Deu Porque ele tá na metade Ele não tá nem bom Não tá Né assim Pra Aí Munição de P90 Show Nossa, galera Eu achei que eu ia morrer Ali Porque ele tava Né Ele tava Ele tava bugando Mas cara Que pelo menos Já era Munição de HG Vai fechar Vai fechar lá Pra baixo Né Vamos ver aqui Galera Vamos conferir Rapidão Aqui Vai fechar Mais pro meio Ali Vê se a gente Não vê Alguém Aqui Pelo menos Pelo menos Eu tô de colete Capacete Precisava de Mais munição Deixar fechar Galera Porque Tá numa Numa área Bem grande Ela Tá numa Numa área Bem Aí Mas isso Pra vocês No vídeo Anterior A área É muito Grande Né Pra um Pra um Pra pouca Gente Né Eu ainda Não tô Ranqueada Porque eu Não tenho Level Assim que eu Tiver Level Eu vou Ranqueada Tá terminando De fechar Tem sete Pessoa Viva Pelo menos Vamos ver se Consegue Pelo menos Chegar No final Tá difícil Até Chegar No final Mas sete Pessoa Viva Fechou Lá Pra cima Deixa eu Ver Sete Vivo Ainda tem Tempo Pra nós Andar Chegar Acho que Os caras Já tiveram Até ali Embaixo Pegaram Tudo Que tinha Pra pegar E Se mandar Tem um Jeep Aqui Tem um Jeep Aqui Até Meio Estranho Ter esse Jeep Aqui Atrás Opa Peguei Umas Coisas Ali Nem Sei O que Nem Sei O que Que Era Tá Valendo Aí De trás Ah Tá Bom Aí De trás Falei Falei Não quis Sair A era Eu tô ouvindo Tiro Da esquerda Aqui Tô ouvindo Tiro Da esquerda Se vai Vim Alguém De trás Tem Seis Vivo Não é Muito Bom Ficar Parado Né Galera Nossa Não tinha Quase Nada De munição De De P90 SMG Vamos ver Vamos ver Tiro Ficar De olho Esses Caras Vão Aparecer Do Nada Fecha Fecha Esperando Vim Mais Perto Vamos ver Galera Vamos ver Vamos ver Ainda tem Seis Vivo Ainda Que pode Ainda Tem Seis Vivo Bastante Gente Vivo Ainda Vamos 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 Ver Se a gente Consegue Pelo menos Chegar No Final Isso Aqui Tá Muito Estranho Galera Tá Muito Silencioso Demais Se Eu Vê Se Eu Vou Nessa Garalho Aqui Fechou Aqui Tem Cinco Vivo Ó Ó Ó Foi Foi Eu Não vou Nem Me atrever Tá Muito Numa Área Muito Aberta Os Caras Vão Ter Que Vim Pra Cá Vai Ter Gente Vai Ter Que Vim Pra Cá Só Sei Disso Tem Quatro Vivo Queria Passar No Loot Do Cara Ali Acho que Até dava Pra Me Ter Ido Agora Vai Fechar Vai Fechar Jogar Com Calma O Negócio É Jogar Com Calma Galera Se Ganhar A Batida Ganha Mais XP Nossa Ganhei Um Drop Aqui Na Frente Fecho Tinha Quase Nada Nesse Que Praticamente Pra Nada É Galera Ainda Tem Ó Tá Com Três Vivo Até Agora Eu Não Escutei Nenhum Tiro E A Safe Tá Pra Cara Até Agora Eu Não Escutei Nenhum Tiro Não Vi Ninguém Tem Três Vivo Ó Lá Tá Atrás Da Árvore Ah Não 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 É Possível Galera Vocês viram Eu tirei Eu tirei Capacete Tirei um monte de dano A pessoa só deu uns tirinhos Já era Só assim Ah Também não vale Né Galera Eu sempre chegando no final da partida Acontecendo isso Aí ó Mas é isso aí né galera Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Put up like Can I park right here Fresh from the pit Engine sounds nice With the new V6 And my kicks is clean And I'm mean When I drive by Watch me leave The party didn't start Till I hit the scene Girls you know me How I make them scream Strict business In this game To win it Premises get crossed As I pass my finish